Aconteceu tudo isso aqui dentro da sua residência? Você reagiu e ainda acabou dando uma paulada na cabeça do indivíduo, é isso? Era 12h30 por uma hora quando eu estava empurrando a porta, três vezes. Abre essa porta, caralho, que eu te mato, diabo. Quando eu me espantei, eu peguei e virei para o outro lado da cama, me tremendo. O gato estava arrupiado já. Quando eu peguei e levantei, quando eu abro a porta, quando eu levanto, a porta está aberta já com a faca na mão. Disse assim, me dê o que tu tem, senão eu te mato agora, diabo. Quando eu peguei o pau, lasquei na cabeça dele, a polícia com 15 minutos chegou e pegou ele ali no terceiro quintal, ali deitado no chão e os cachorros todos latindo com ele. Porque eu sou evangélico da Assembleia de Deus do Pastor Raposo. Eu quero muito mais saúde, harmonia e felicidade. Você acabou se espantando com o grito do gato. Foi, do gato, que o gato começou... E toda arrupiada, bem na porta do meu quarto.